Carnaval 2018, de 9 a 13 de fevereiro, realização Prefeitura Municipal de Guaxupé. Na compra de um marmitex ou marmita, você irá concorrer a um marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. A Polícia Militar realizava operações em combate aos crimes na cidade de São Sebastião do Paraíso, quando abordou um garoto de 17 anos em atitudes suspeitas, que ao ver a viatura policial se mostrou nervoso, trazendo desconfiança dos policiais. O menor foi abordado e realizado buscas pessoais, sendo encontrado em seu poder uma balança de precisão e um revólver calibre .32. Tudo foi apreendido juntamente com o garoto e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. A Polícia Militar realizava operações em combate aos crimes na cidade de São Sebastião do Paraíso,